Imaginem que fazemos uma pequena excursão à Lua. Aqui estamos nós, na superfície da Lua. Esta é a superfície da Lua. E para essa excursão à Lua, levávamos duas coisas connosco. Um bloco de cimento. Este é um bloco de cimento. Apesar de ser cor de laranja, é um bloco de cimento cor de laranja. E também uma pena. Aqui está a pena. Aqui está ela. Minha pergunta é, se eu segurasse o bloco de cimento e a pena e os largasse na mesma altura ao mesmo tempo e vos perguntasse qual deles cairia primeiro na superfície da Lua, qual seria a vossa resposta? Se se basearem na vossa experiência na Terra, bom, na Terra, se largássemos o bloco e a pena, o primeiro cairia à direito, cairia imediatamente para o chão e faluía bastante depressa. Enquanto a pena cairia a pairar. Na Terra, uma pena cairia a pairar. Iria para aquele lado, depois para aquele, e desceria lentamente até ao chão. Na Terra, pelo menos num espaço com ar, o bloco de cimento chegaria primeiro ao chão. Mas o que aconteceria na Lua? A Lua tem uma característica interessante. Não tem atmosfera. Na Lua não há ar que crie resistência ao bloco ou à pena. Então, o que vos parece que vai acontecer? Num primeiro instinto, sentir-nos íamos tentados a usar a lei da gravitação universal. Qual é a força gravítica exercida pela Lua? sobre o bloco de cimento. A força exercida sobre o bloco, podemos calculá-la. A força gravítica sobre o bloco é igual a G maiúsculo, G maiúsculo, vezes a massa da Lua. O M é de massa e o L de Lua. A massa da Lua vezes a massa do bloco, a dividir por, a dividir por a distância ao quadrado entre o bloco de cimento e o centro da Lua. Esta é a distância entre o bloco de cimento e o centro da Lua e levámo-la ao quadrado. Muito bem. Esta é a força exercida sobre o bloco de cimento. E qual será a força exercida sobre a pena? A força gravítica exercida pela Lua sobre a pena, ou por outras palavras, o peso da pena na Lua, qual será a força exercida sobre a pena? Fazemos o mesmo cálculo. A força exercida sobre a pena, a força exercida sobre a pena é igual a G maiúsculo, vezes a massa da Lua, vezes a massa da pena, vezes a massa da pena, a dividir pela distância da pena ao centro da Lua ao quadrado. Isto é a distância. E depois elevamos ao quadrado. Se olharmos para estas duas expressões, ambas contêm esta quantidade, G vezes a massa da Lua, a dividir pela distância entre esta altura e o centro da Lua ao quadrado. Ambas têm esta expressão. Vamos substituir esta expressão e chamar-lhe campo gravítico na Lua. Se multiplicarmos esta expressão pela massa de qualquer corpo, ficaremos a saber o peso desse corpo na Lua, ou a força gravítica que puxa esse objeto para baixo na Lua. Isto é o campo gravítico na Lua e por isso vou chamar-lhe G minúsculo índice L. E não é mais do que a combinação de todas estas quantidades. Se simplificarmos, a força exercida sobre o bloco pela Lua será igual ao G minúsculo na Lua. Normalmente usamos o G minúsculo para representar a aceleração da gravidade na Terra, ou que é o mesmo, o campo gravítico na Terra. Mas agora referimos à Lua e por isso é que escrevemos L aqui. É igual a isto vezes a massa do bloco. No caso da pena, a força exercida sobre a pena é igual a tudo isto, G minúsculo índice L. É igual a G minúsculo índice L vezes a massa da pena. Vezes a massa da pena. Partindo do princípio que a massa do bloco é muito maior do que a massa da pena, vamos supor, o que é bastante razoável, que a massa do bloco é maior que a massa da pena, do que a massa da pena. Qual será a relação entre os seus pesos na Lua? Ora, aqui temos uma massa maior a multiplicar pela mesma quantidade e aqui temos uma massa menor a multiplicar pela mesma quantidade. Se a massa do bloco é maior do que a massa da pena, podemos então dizer que a força gravítica exercida sobre o bloco será maior do que a força gravítica exercida sobre a pena. Tendo em conta tudo isto e tudo o que fizemos até aqui está certo, podem pensar a força gravítica exercida sobre o bloco será maior, logo ele cairá com uma maior aceleração. Mas lembrem-se, a força gravítica exercida sobre o bloco é maior, mas o bloco também tem uma massa maior e, se bem se lembram, quanto maior for a massa, menor será a aceleração provocada por uma determinada força. Ora, o que determina a rapidez com que cada um destes objetos cairá é a sua aceleração, que é o guia minúsculo indicial afinal. Calculemos as acelerações de cada um deles. Sabemos que, vou usar uma cor neutra, sabemos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se quisermos calcular a aceleração do bloco, podemos escrever ao contrário. A aceleração, se dividirmos ambos os lados pela massa, obtemos aceleração é igual à força a dividir por massa. A aceleração é igual à força a dividir por massa. A aceleração é uma quantidade vetorial e a força também. Nesta situação, usaremos, bem, vou usar, não estamos a usar valores concretos, mas se estivesse a usar valores concretos para as componentes dos vetores aceleração e força, poderia convencionar usar números negativos quando o sentido é para baixo e positivos quando o sentido é para cima. Mas não estamos a usar quaisquer sinais, estamos a escrever os módulos. Qual é a aceleração do bloco? A aceleração do bloco, estava a escrever um B minúsculo, a aceleração do bloco será igual à força exercida sobre o bloco, à força exercida sobre o bloco, a dividir pela massa do bloco. Mas já sabemos que a força aplicada sobre o bloco é isto aqui, é g minúsculo na Lua, o campo gravitico na Lua, vezes a massa do bloco, a dividir pela massa do bloco. Então, a aceleração do bloco na Lua, a aceleração sofrida pelo bloco, é a final, como tínhamos anunciado no princípio, igual a g minúsculo índice L e corresponde à expressão do campo gravitacional. Isto representa a aceleração do bloco na Lua. Agora, façamos o mesmo em relação à pena. Acho que já perceberam como é que isto se faz. Então, a aceleração da pena será igual à força exercida sobre a pena, a força exercida sobre a pena a dividir pela massa da pena. E a força exercida sobre a pena é g minúsculo L, g com um L em índice, vezes a massa da pena, vezes a massa da pena a dividir pela massa da pena. Assim, a aceleração, mais uma vez, será igual a esta quantidade. Amos caem com a mesma aceleração, o que nos diz que ambos chegarão ao chão à mesma velocidade. Como caem amos da mesma distância ao mesmo tempo, terão a mesma velocidade ao chegarem ao chão e chegarão exatamente ao mesmo tempo, apesar de um ter uma massa maior. Então, a verdade é que o campo gravitacional criado pela Lua não depende da massa que sofre a influência do campo e, por isso, qualquer corpo à superfície da Lua, independentemente da sua massa, sofrerá a mesma aceleração. Qualquer massa ao mesmo nível na superfície da Lua sofrerá a mesma aceleração. Esta aceleração é o campo gravitico na superfície da Lua. Agora, a questão que um astronauta me levantaria seria, espera, se isso é verdade na Lua, também deveria aplicar-se na Terra. Isso seria verdade. Se tirássemos todo o ar de uma sala e fizéssemos esta experiência no vazio, pegássemos num bloco e numa pena e os largássemos ao mesmo tempo, chegariam ao chão exatamente ao mesmo tempo. Não é nada intuitivo imaginar uma pena a cair ao mesmo ritmo de um bloco de cimento, mas é o que aconteceria se retirássemos todo o ar da sala. Assim, a resposta, o motivo por que vemos isto, suponho que já tenham percebido uma vez que falei de retirar o ar, tem a ver com o facto de resistência do ar que se opõe ao movimento ser diferente para o bloco e para a pena. Se pegássemos no mesmo bloco ou num objeto com a mesma massa do bloco e os palmássemos para que sofresse uma maior resistência do ar, se os palmássemos, mas imaginem que estes dois corpos tinham a mesma massa. Este cairia de uma forma mais lenta por sofrer uma maior resistência do ar. Tem uma maior área de superfície de contacto logo colido com mais partículas do ar que provocam resistência enquanto cai. E se pegássemos na pena e a compactássemos, de modo a ficar mesmo muito, muito, muito pequenininha, embora com a mesma massa, interactuava pouco com o ar, veriam que cairia muito mais depressa. Então, o que de facto faz diferença na forma como os corpos caem na terra, se não houvesse que iriam todos exatamente com a mesma rapidez, é o ar que faz com que caiam com uma rapidez uma velocidade diferente. E os efeitos do ar são, considerando uma pressão constante. Se tivermos dois objetos com a mesma forma, o mais pesado com mais peso, cairá mais depressa porque exercerá uma força resultante maior contra a pressão do ar. Se tivermos dois objetos com o mesmo peso, o que tiver maior aerodinâmica, cairá mais depressa, o que cortar melhor o ar que sofrer menos resistência do ar. Podem fazer uma pequena experiência no conforto do vosso quarto. Peguem num bloco de cimento, num bloco de cimento não, peguem num livro, peguem num livro como este e deixem-no cair. Depois, peguem numa folha de papel ou num postal e deixem-no cair. Verão que o postal demorará muito mais tempo a cair do que o livro, mas depois ponham o postal sobre o livro e deixem cair os dois assim. Desta forma, o livro elimina os efeitos da resistência do ar sobre o postal. Se fizerem isso, verão que ambos, livro e postal, caem praticamente à mesma velocidade. E aí o livro